E aí galera, beleza? Vou tentar narrar aqui esse voo aqui. Eu não sou muito de narrar, mas vamos lá. Essa aqui é a minha cidade de Boa Vista, o estado de Roraima. Esse aqui é o bairro onde eu moro, né? Bairro de Cejana. Estou sobrevoando aqui a avenida Mario Homem de Melo, no sentido bairro centro. Certo. Daqui lá pra frente são os bairros mais afastados do centro. E aí 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 E agora aqui, avenida Mario Homem de Melo. Vou fazer um retorno para o centro. Aqui é o retorno do sentido bairro centro. Ao lado esquerdo aqui, esse campo não habitado, é a área do 6º Batalhão de Engenharia, 6º BEC. E aí 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 na frente, aquele ponto laranja, lá no meio, ali é o centro cívico, mais acima da imagem. O ponto laranja é de onde fica o palácio, que é o governo, e o Rio Branco, lá, o fundo. Já aqui, ao centro, agora, da imagem, lá, aquele ponto mais luminoso, é o mirante. Mirante para o Rio Branco. Rio Branco passa bem ali na frente. E aqui é toda a nossa cidade de Boa Vista, bem iluminada, bem bonita. E agora estamos retornando de onde a gente fez a decolagem. Esse vídeo foi gravado hoje, dia 17 de maio de 2021. Cidade muito bonita, hein, cuidado. E é isso aí, galera. Valeu por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo.